Olá, Sr. Roberto Tavares Ribeiro, agora assessor especial de apoio parlamentar. O seu salário base na Câmara era para ser de R$ 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para R$ 3.908. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa diretora que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.